Antes de começar o último debate entre Lula e Bolsonaro na Rede Globo, Silas Malafaia faz uma oração poderosa. Você tem Deus ao seu lado, porque você sempre honrou Deus. E Deus vai te honrar. Existem milhões de pessoas que estão orando agora por você. Senhor, em nome de Jesus, o espírito de sabedoria, inteligência, intrepidez, venha sobre a vida do presidente. Aqui tem um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque o Deus dos exércitos está com ele. Porque ele tem te honrado e a tua palavra diz que quem honra Deus, Deus o honra. E eu quero declarar uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar. Domingo, eu declaro no mundo espiritual, declaro a bênção, a paz sobre o presidente. A tranquilidade, o discernimento para falar as coisas certas. No nome de Jesus, amém e amém. Quem também veio às suas redes sociais para comentar sobre o debate foi o agora deputado federal, Nicolás Ferreira. Confira. O Bolsonaro não vai acabar com o Sérgio, o Bolsonaro não vai acabar com o 13º. E o Lula está fugindo de todas as perguntas que o Bolsonaro está fazendo. Até mesmo os próprios eleitores do Lula estão vendo que ele está fugindo de todas as perguntas possíveis. Agora, inclusive, aqui no finalzinho, a gente viu que o debate é dois contra um. Na verdade, agora o Bonner também pedindo direito de resposta. Nunca vi jornalista fazer isso, interferir ali no debate. Mas a gente vê que ele está realmente ali no ninho de cobras total. É impressionante porque o Lula não responde. Então, sim, dá para ver que quando ele pressionado com relação a... Por que, Lula? Os deputados do PT votaram contra. Ele simplesmente não respondeu. Falou da transposição do Wilson Francisco. Ele também ficou calado. Falou a respeito da corrupção na Petrobras. Ele ficou calado. E o mais grave, quem é que ele vai puxar junto com ele para o governo? Exato. Que vai ser um padrão. Maria do Rosário nos direitos humanos. Dilma Rousseff em Minas Energias. Zé Dirceu na Casa Civil. Pode esperar que vai ser isso aí. Radagem na educação ou mercadante. Dilma na economia, imagina. Nenhum direito de resposta do Bolsonaro foi concedido até agora. O Boller está pior que o TSE. Porque o TSE ainda dá lá um ou outro. É o Boller, não. Se o Lula meter que ele é contra o aborto, é caô, né? O Bolsonaro não falou, mas reverbera isso. O deputado do PT foi punido no partido por ter votado contrário ao aborto, tá bom? Pesquisem aí, dá um Google, como diz o presidente aí. O Lula não fala dos ministros dele. Você quer ter paz no Brasil com um congresso de direita, um presidente de direita? A gente consegue manter o Brasil correndo agora. Se o Lula, a gente vai arrastar mais quatro anos aí de discussão. Eu prometo, lógico, que o Lula vai ganhar se Deus quiser. Mas não vou dar paz um segundo pra ele. Então é isso mesmo que vocês querem, de ter essa oposição, de ter essa polarização. Você que está em cima do muro aí, né? Olha esse debate, cara. Sabe? Não tem condição. O cara não responde as perguntas. Quem também não perdeu tempo e nas suas redes sociais também comentou a respeito do debate foi o pastor André Valadão. Confira. Tem que ter estômago, Brasil. Ele não responde uma pergunta. Nós estamos vendo claramente o Bolsonaro apresentando uma questão após a outra. E o Lula, mesmo lhe apresentando os dados, o Lula fala que o Bolsonaro não responde. O Bolsonaro respondendo todas as situações. Todas. E o Lula sem responder alguma delas. Agora, gente, vamos falar sério. Na hora que o Bolsonaro falou sobre os ministros, onde ele disse, meus ministros foram praticamente todos agora eleitos e todos os ministros do Lula, depois do mandato do Lula, foram presos. Gente, isso foi muito forte. Só não vê quem não quer. Bolsonaro, na hora que falou aquilo, gente. Como nós podemos tomar esse ponto desse debate e não relevar a grandeza e a seriedade disso? Todos os ministros do Lula, falando do Geddel, 58 milhões de reais em caixas descobertas ali no apartamento da Bahia. O Geddel, gente, é coordenador da campanha do Lula. O cara que foi pego com 58 milhões de reais em dinheiro no apartamento, é coordenador da campanha do Lula. Não é possível que você ouvindo uma coisa dessa, comprovado uma coisa dessa, as pessoas podem pensar que Lula não tem qualquer plano maquiavélico de domínio de poder no Brasil. Lula começou a pressionar o Bolsonaro sobre dados de hospitalares, ações na saúde. Começou a pressionar e o Bolsonaro não respondeu uma vez, não respondeu duas. Na terceira vez, Bolsonaro achou o papel, pegou o papel e começou a falar ponto por ponto do que ele fez na saúde no Brasil. Ponto por ponto, Bolsonaro simplesmente massacrou o Lula agora, falando de desmatamento e queimada. O Lula, ele é tão mentiroso ao ponto dele falar assim, eu vou acabar com as queimadas no Brasil. Gente, não tem como, queimadas chega a ser algo natural, da própria natureza. É um nível absurdo que a gente está vendo nessa noite. O Lula fica pedindo desculpa na televisão, bancando de bonzinho. Gente, o cara mexe com invasores de terra. O cara mexe com manifestações de prostituição, manifestações LGBT, com manifestações onde nós já vimos vídeos do Lula celebrando homens de quatro no palco se beijando. Onde ele claramente sempre foi a favor da ideologia de gênero. Gente, é notável. Agora, é como que ele coloca uma máscara diante de todos nós. Uma máscara diante de todos nós, se fazendo de homem bom. E a hora que ele falou do aborto, gente. Meu Deus do céu. Aquela fala dele do aborto. O Bolsonaro, lendo os termos ali do PT, claramente descarado. O Bolsonaro, literalmente, como o Clayton escreveu aqui, do Disco Praise, massacrou. Agora, não dar direito de resposta para o Bolsonaro é um absurdo, hein? Nenhum momento deu, hein? Nenhum momento deu direito de resposta para o Bolsonaro. E quem veio também a poucas horas da votação foi Silas Malafaia e deixou este vídeo para a nação. Povo abençoado do Brasil, assista esse vídeo, analise, repasse para as pessoas, para que cada brasileiro decida, vai votar em Bolsonaro ou Lula? Uma pequena análise, vamos lá. Bolsonaro, quando começou a governar, o índice de desemprego estava na taxa de 11,7. Tivemos uma pandemia mundial que abalou a economia do mundo. Bolsonaro está fazendo com que essa taxa venha caindo. Está hoje em 8,7. O emprego está em pleno vapor no Brasil. Uma outra questão. O governo Lula e Dilma, as estatais deram prejuízos de 32 bilhões pela roubadeira. No governo Bolsonaro, lucros de 178 bi. Agora, preste atenção na fala do ministro Barroso do STF, falando sobre a roubadeira dos governos Lula e Dilma. E olha que ele foi nomeado por eles. Escute. Bem, a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para Petrobras. Lula, por causa da roubadeira, foi condenado em todas as instâncias por unanimidade. Quem livrou a cara dele foi Fachin, o ministro que foi cabo eleitoral de Dilma e virou ministro. Não existe nenhuma acusação de corrupção de Bolsonaro, nem na justiça, nem no Ministério Público, nem na Polícia Federal. Isso é uma verdade absoluta. Vamos ver a ajuda de Lula e Bolsonaro para os pobres. O programa de Lula beneficiou perto de 14 milhões de pessoas com perto de 200 reais. Se o camarada arrumasse emprego, perdi o benefício. Vem Bolsonaro e aumenta em quase 6 milhões mais o número de pessoas beneficiadas. Dá o triplo. E com dado, a pessoa que arrumar trabalho não perde o benefício. Gente, o único pobre que Lula fez com que ele saísse da pobreza e virasse milionário é seu filho, que recebeu mais de 100 milhões de empresas beneficiadas pela mamata do BNDES. Essa que é a verdade. Lula sempre defendeu o aborto e agora vem dizer que a pauta da família é atrasada. Isto é, moderno é mulher com mulher e homem com homem. Eles defendem ideologia de gênero. Está no site do PT. Menino não é diferente de menina. Podem frequentar o mesmo banheiro. E outra, a pauta moral é da escola e não da família. Isso é um absurdo, minha gente. O que nós temos que escolher é o seguinte. Vamos voltar ao atraso da corrupção com o PT ou vamos seguir para o futuro em franco progresso? Essa é a nossa escolha. Deus tenha misericórdia do Brasil e abençoe cada família. Eu queria saber a sua opinião sobre este vídeo. Deixe o seu comentário logo aí abaixo, que é muito importante. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu espero por você aqui no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.